Deixa eu contar uma historinha, minha avó, vovó Idumeia, era o nome dela, ela tinha setenta e poucos anos. Ela teve ao longo da sua vida três AVCs. Então minha avó, eu garoto, ajudava minha mãe a dar banho nela. E vovó não andava sem ter alguém segurando ela. Vovó não segurava um talher e levava comida à boca porque ela não tinha nem coordenação nem força. Para quem não conhece, tem o Arruda. Próximo do estado do Arruda tem o Denox, que é o Departamento Nacional de Obra Contra as Secas. Na frente tem um conjunto chamado Conjunto Vita. Ele tem esse nome porque era a antiga fábrica da Fratelli Vita. E nesse terreno construíram lá um condomínio, que é o Conjunto Vita. Vovó morava, minha tia comprou um apartamento lá e minha tia dedicou a vida toda dela a cuidar da mãe. Minha avó. Não casou, não teve filho, viveu para a mãe. Tanto é que depois que a vovó foi-se embora, alguns anos depois minha tia foi embora também. O que é que acontece? Onde eu quero chegar? Eu, garoto, vivia muito na casa da minha tia porque era perto de casa. Eu morava na rua Cabo Nório e o Conjunto era três ruas depois. Então eu vivia muito na casa da minha tia porque eu amava minha vó, minha vó. E ela precisava muito da gente. Até para ir no banheiro, a gente que limpava ela, tudo era... Minha vó, durante algumas noites, não vou te dizer que ela recebia entidade, não vou dizer que ela era possuída naquele momento, mas minha vó falava voz com uma voz que não era dela, uma roquidão que não era dela. Porque a vovó falava bem pausadamente, bem baixinho, sem força. E ela esmurrava a parede, sai daqui, sai daqui. Então assim, você olhar para uma pessoa debilitada numa cama, concordo com você, que a voz, qualquer um podia fazer a voz. Mas que possessão espiritual, porque eu não acredito que remédio nenhum vá dar força, vá mudar a voz de uma pessoa ou também debilitada numa cama. Eu não acredito que o medicamento faça isso. Era a força dela bater, esmurrar a parede, com força, que a parede tremia. Tanto é que essa parede do outro lado era o quarto dela, aí tinha a parede e era a sala. Desse lado ficavam os quadros, aqui ficavam as tantes. Minha tia trocou, botou os quadros para o outro lado, porque batia com tanta força e o quadro caía. E era a força que ela não tinha. Então eu acredito, sim, em possessão. Não digo possessão demoníaca, possessão espiritual. Não precisa, a gente não precisa estar falando de demônio. Mas eu acredito, sim. E situações como essa, eu não falava nesse assunto, eu acho que há uns 30 anos. Situações parecidas com entidades, espíritos raivosos, que xingam, que ameaçam, eu já vi. Um dia, um cara shigingys, talvez você parecidas com entidades